Olá! 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 Eu sou o Leonardo Brunton para mais um vídeo. Pokémon GO! Vocês pediram e eu vou jogar. Chegou a hora de mostrar para vocês a conquista do meu primeiro ginásio Pokémon. Venha comigo nessa aventura e tente não se perder no mar de adrenalinas. E para mauxiliar nessa batalha épica, eu trouxe o meu amigo Bruno Correia. Confira o canal do Bruno na descrição desse vídeo, tem o link para você conhecer o canal dele. Tá pronto, teta? Tô prontinho. Para você se perguntando por que eu estou de camisa social, Felipe, por que você está tão elegante para vencer sua batalha Pokémon? Porque eu levo isso muito a sério. Eu preciso estar vestido a cara... Mentira, gente. É porque eu não tenho microfone de lapela. Eu tô usando isso aqui para gravar. Apesar de uma camisa com bolso, só tinha essa. Bom, nossa jornada começa agora. Para você ficar com raiva de mim já de cara, eu te aviso que existe uma Pokestop na minha casa. Cara, eu tô muito puto com isso, né? Por que você tá puto com isso? Porque você fica sentado na porra do sofá, ali assim, ó. Deslizando, botando lure, pegando Pokémon. Exato! Porra! A minha vida é boa. Quando o cara tava programando o jogo, Deus chegou e falou vai botar uma Pokestop na casa do Felipe Neto, porque ele é um bom menino. Então vamos, vamos lá. Direção do Poké Ginásio. É longe. Vai demorar meia hora caminhando. Vamos nessa jornada, Bruno. É bom que você emagrece. Vamos queimar esse Danete. Vamos queimar essa gordura de porco que você comeu, mamoço. Por que eu tô andando como se fosse um seguidor do Hitler? Se eu me tornar um líder de ginásio, o que acontece? Você fica suscetível a perder uma batalha pra outras pessoas. E quando eu perco a batalha, o que acontece? Meu Pokémon volta pra você sem energia. Que absurdo! É o que acontece, é a vida. Ninguém vai me vencer não, porque eu sou imbatível. Eu tenho um Vaporeon. Eu tenho um Dragonite. Enfia no cu seu Dragonite, ele inteirinho, até o rabo. Fica só com o rabinho dele pra fora, pra você ficar parecendo a porra de um Pokémon também. Sabe o que é isso? Recalque. De recalque, bate no meu Pokémon e volta. De recalque, é o caralho, rapaz. É muito importante que você não jogue Pokémon quando atravessa a rua. Verdade. Ou você pode virar o Mucky. Se vai demorar pra atravessar, não tem problema. Você espera, porque a vida não vai passar rápido. Mas aquele Charizard ali vai fugir. Foda-se o Charizard. O importante é você sobreviver. Agora vai. Aí você atravessa com tranquilidade. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Sem correr riscos. Você não olha pro celular enquanto você tá atravessando a rua. Você só fica atento ao trânsito. Tá ouvindo, moleque? Deixa eu te dar uns tapas nessa tua cara. Chegamos! Muito longe. Porra. Quando você é gordo, você caminha 10 passos e já fica sentindo que correu uma maratona. Espera que chegar aos 35. Aí tu vai emagrecer. Não, e você vai engordar. Filho da puta, vou nada. Pokémon! 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 Meu celular! Tem terra em todo o meu celular. Pelo menos não quebrou agora. Olha o celular do Bruno. Tá rindo a minha cara. Olha o celular dele aqui. Quebradinho. Zubat. Essa porra. Vou capturar o desgraça de um dois capazes de mim. E pá, caiu. Foi. Pra você ser um grande mestre Pokémon, é muito importante você estar atento aos seus arredores o tempo inteiro e constantemente. Você pode ficar com o celular disfarçadamente no seu bolso, mas tem que deixar ele ligado. Porque aí, quando aparecer um Pokémon, ele vai vibrar ou vai fazer um barulho. Estamos chegando agora ao ginásio, onde eu vou enfrentar a batalha dos sonhos. É a minha primeira tentativa de ser um líder de ginásio. Vocês vão ver o poder do netão. O netão gostosão. Porque esse é o meu apelido na cama. Cadê a porra? A minha batalha Pokémon vai ser no topo desta porra. Porque isso é o quão comprometido eu sou pra ser um mestre Pokémon. Ai, Jesus. Quase. Bruno, pelo amor de Deus, Bruno. Você vai desequilibrar o brinquedo e vai cair essa porra toda. Não tem concreto suficiente que aguenta essa porra dessa bunda. Se tu morrer, tu assinou um atestado que você não pode me culpar. Porra, desafio. Acho que você o quê? Oh, Jesus. Detalhe que o Bruno sentou bem na pontinha do ferro. Ai, limpe minha bola. É a hora do grande embate. Entrando no ginásio neste momento. Meus desafiantes são o Golduck 921. Caralho, o cara dos 1.600... Ah, fudido. Sentei, né? Ó, sentou. Acho que eu não vou ganhar, gente. Vamos pra batalha, vambora. Como o primeiro é quem? É um Golduck. Quem tem vantagem contra a água? Elétrico e planta. Então eu tenho que começar com elétrico. Eu tenho um magneton. Qual o CP dele? Não adianta ser baixo. Olha só, nada meu é baixo, tá? Tudo meu é grande, alto e poderoso. Aqui é Felipe Neto, porra. Caralho, não precisa cuspir, cacete. Minha saliva tem poderes mágicos. Cura a AIDS. Tá, vamos lá. Tem um Electrode, 876. Tá, Electrode, dá. Bota sua porra aí. Vou botar um Electrode. Então eu vou pra porrada agora. Estou no topo do mundo. Caralho, vai começar. Eu tô nervoso, cara. Eu tô nervoso. Eu tô até com medo de cair daqui. Vai, começou. Porrada, 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 porra, 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 porra. Toma na sua cara, toma na sua cara, toma na sua cara, toma na sua cara, toma na sua cara. Vai morrer agora. Morreu, Goldock. Morreu, Goldock. Ganhou. Agora é um Garadus. Caralho, é um Garadus. Vai, toma na sua cara, toma na sua cara, toma na sua cara, toma na sua cara. Enche, barrinha, enche, barrinha, enche. Mas vai, segura, gente. Encheu, 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 encheu. E agora? Dá uma foder. Já foi. Caralho, morri já, filha da puta. Bate nesse dragão. Bate nesse dragão. Corre. Pula na cara dele. Chupa o cu dele. Chupa o cu dele. Caralho, tá cuspindo na minha tela. Eu tô cuspindo na porra toda a mesma maneira que essa caralha aqui. Vamos ganhar. Ganhar. Ganhei. Ganhei. Morreu, Garadus. Morreu, Garadus. Ai, meu Deus do céu, que agora é o slow, bro. Vamos lá. Vai, Vaporeon. Mostra a sua força. Ih, não é afetivo, cara. Eu não sou afetivo contra ele. Água contra água. Te falei essa porra. Você... Não, coloca aí o que quiser. Por que você não enfia o seu punho no seu próprio cu? E chora. Eu tenho força, eu tenho fôlego. Eu tenho poder de campeão, cara. Caralho. Cara, tá usando ataque especial de água contra... Eu vou usar o ataque especial que eu quiser. Toma, apanha, slow, bro. Olha só, tem muito pouco life. Ainda tenho três pokémons. Eu tenho que ser capaz de ganhar, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Nossa Senhora Joaquina. Mostra a força do poder brasileiro. Agora vem o Jilgong. Vai, Jilgong. Vai, Jilgong. Porra, você é pokémon raro, Jilgong. Pelo amor de Deus. Ganha desse filha da puta, dessa coisa rosa escrota. Tem uma porra de uma concha saindo do rabo. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Vai perder. Perdeu. Ganhou. É Tetra. Brasil. Felipe Neto. Todo mundo extasiado com essa vitória. I'm the king of the world. Deixou subir na porta, Rose. Vou morrer congelado, filha da puta. E depois de mais duas batalhas que você tem que fazer de novo, eu finalmente vou me sagrar nesse momento o líder do ginásio. Você aperta no ginásio. Me mostra aqui, Bruno. Onde eu vou? Caralho. Já tomaram. Filho da puta. Você sabe o que é isso? Fake GPS. Malandramente. Olha que filho da puta, velho. Não tem ninguém por aqui. Ninguém. Ele roubou o meu ginásio. Não tem ninguém aqui. Desgraça. Olha o nick aqui dele. Todo mundo denunciando esse merda. O login dele é Francesquito. Seu merda, babaca. Mas eu vou vencer ele. E vou vencer e vou mostrar a rola pra ele. Você vai ver. Eu só tenho pokémon de água, cara. Os meus pokémons de água são os meus mais fortes. Ele é um de fogo. Não coloca o vapor. Eu vou comprar você rápido. Já foi, né? Já foi. Foda-se. Vou ganhar. Vem, ô palhaço. Ladrão safado. Toma na sua cara. Toma na sua cara. Eu já vou logo deitando a piroca na cara dele. Eu jogo botando o pico do meu piu-piu bem na sua cara. Vai ser com um pokémon só que eu vou te ganhar, seu merda. Odeio gente que rouba, cara. Quer ganhar? Ganha na humildade. Ganha na verdade. Ganha sendo um ser humano decente. Seu merda, caralho. Vai me ganhar? Vai me matar? Não. Toma! Porra! Porra! Um pokémon! Brás rápido. Deixa eu correr aqui com essa porra. Eu vou fazer o salto da vitória. Ah, carinha, o celular de novo. Foi, porra! Aê! O ginásio é meu! Aham! Uhul! Não consegui pensar em nada mais criativo. Chupa, hacker! Agora é meu, rapá. Agora eu vou fazer a minha caminhada da vitória. E esse foi o vídeo da conquista do meu primeiro ginásio pokémon. Se você gostou desta porra, deixa seu like aqui embaixo. Tem que curtir. Eu duvidei, eu duvidei. Tá vendo como é que você é? Você tem que acreditar mais no amor, cara. No amor, na capacidade das pessoas. Se o Biel ficou famoso cantando, como é que eu não posso conquistar um ginásio pokémon? É verdade. Se você gostou deste vídeo, deixa o like. De verdade, se inscreve aqui no canal. Tá tendo vídeo novo quase todo dia. Então se inscreve pra você receber notificação quando sair vídeo novo. E lembra de entrar todo dia aqui no canal, porque o YouTube não avisa, tá? O Bruno gravou vídeo também de pokémon. Junto com você. Entra no canal do Bruno pra assistir. É só clicar no link na descrição ou clicar aqui na cara dele. Assista no último vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo na teta esquerda e tchau! Agora vamos na direção da vitória. Aqui, ó. No passo da vitória. Vai. Isso, garoto. Porra. É como se você estivesse caminhando na lua, entendeu? É o passo da vitória. Isso, porra. Não pedi pra nada, cara. Aqui é só campeão. Que ta faca!